A equipe da TV Cidade Record recebeu uma missão importante, levar um jovem especial de 18 anos para conhecer e se tornar bombeiro militar por um dia. Quem procurou a nossa equipe foi a tia dele. Estamos deixando as dependências da TV e vamos até o bairro Ezequiel Ramin. O nosso personagem de hoje chama Igor e sofre de Síndrome de William, uma doença genética que pode provocar problemas de desenvolvimento. O Igor é morador de Minas Gerais e está passeando em Rondonópolis e vamos tentar realizar o sonho dele. Nós acabamos de chegar em frente à casa da mãe do Igor e agora a gente veio buscá-lo, juntamente com a família, para realizar o sonho dele que é conhecer o corpo de bombeiros militar. Vamos ver se eles estão em casa. Dona Oraid! Nossa, que surpreso, minha querida! Tudo bom? Oi! Tudo bom? Tudo bom? A senhora é a tia e a senhora que veio, chamou a gente para vir acompanhá-lo até o corpo de bombeiros. É, faz um momento assim, que ele não conhece, que ele é de Minas e lá não tem, que o maior sonho dele é conhecer o corpo de bombeiros, né? Aí eu engasguei domingo, é coisa de Deus isso daí! Aí eu tomando café com leite, eu peguei e me engasguei. E ele foi, segurou no meu punho e ficou me batendo nas minhas costas, eu sofogando, sofogando mesmo. Aí ele disse, vem na mente, foi Deus mesmo, ele pegou e falou, eu salvei minha tia Oraidia. Aí de repente ele pegou e falou assim, eu sou um herói, obrigado senhor, eu sou um herói. Você já foi um herói, salvou a tia que estava passando mal? Salvei. E agora, ansioso? Ansioso. Que bom! Vamos lá então? Igor foi recebido por toda a guarnição plantonista. Continência para ele que nunca havia colocado os pés em um batalhão. Após as boas-vindas, Tenente Campelo foi o responsável por começar os desafios do menino em uma tarde inesquecível. Nesse momento, Igor, você está sendo equipado aqui com toda a farda, o capacete do corpo de bombeiros. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, Tenente, quais são essas roupas aqui, que função tem? Então, hoje, como o Igor vai ser o bombeiro por um dia, então ele vai utilizar aqui os equipamentos de proteção individual, que é o capacete, capacete Galê, F1 Master, que protege aqui contra o fogo, contra quedas. Ele tem aqui uma quilha aqui, que se chegar a cair uma madeira, uma telha no incêndio, ele vai quebrar aqui e não vai diminuir o impacto no bombeiro. E essa é a capa de incêndio, a gente pode ver que ela é bem grossa, né? Ela é o quê? Ele vai utilizar para adentrar no incêndio e não ser queimado, né? Aí, ó, o outro braço. Olha, tocou a sirene, Igor. Será que tem uma ocorrência pendente? Tá pronto para alguma ocorrência? Tô pronto. Já tá pronto. Conhecer as dependências da unidade foi o primeiro passo e a ansiedade ia ficando maior. Igor andou pela primeira vez em uma ambulância do SAMU. O que você achou da ambulância? Eu tô vendo que você tá olhando tudo, todas as dependências da ambulância. Bonita, viu, Arthur? Gostei, hein? Gostou? Gostei, hein? Olha, quem vai te explicar um pouquinho como funciona aqui é o tenente. Tenente, então é aqui que as pessoas são transportadas. Isso aí, tá vendo, Igor? Quando toca o telefone 192, a ambulância vai sair, vai colocar o código 3 com a sirene, com o giroflex ligado, e é isso aqui. Quando o paciente vai aqui dentro, que a gente atende, depois de um acidente, ele vai aqui nessa maca, você pode ver que balança bastante, né? Agora, pessoal, o Igor vai para o maior desafio de todos. Segundo o pai do Igor, ele tem medo de altura. E o pai dele disse que ele não consegue subir nem numa cadeira. É verdade, Igor? Só que esse desafio que o tenente, a guarnição aqui do bombeiro militar, dos bombeiros militares, proporcionam para ele, sabe aquela escada Magiros que normalmente eles utilizam para combater incêndios, de repente salvar uma pessoa que esteja em apuros? Pois é, Igor, olha aqui para a nossa câmera. Aqui, ó. Agora, Igor, o seu desafio é tentar, ó, subir na escada Magiros. Eu não tenho medo, não quer, não. Você tem medo? Uhum. É o último caminhão do bombeiro que falta você conhecer. Então, o que a gente vai fazer? Os bombeiros, o Adenilson, o Montesquieu, vai acompanhar você, que são os nossos melhores bombeiros, né? Ele vai garantir a sua segurança e você vai lá no meio, lá, só para você sentir como é que é a alta escada, tá bom? Vamos lá. Uhum. Ao lado de mais dois bombeiros, o Igor se mostrou confiante e, aos poucos, foi subindo e perdendo o medo. Um tchauzinho era a forma de tentar mostrar para os familiares que estava tudo bem. Nesse momento, o Igor vem chegando aqui ao solo novamente e eu vou perguntar para ele aqui, Igor, e a sensação de chegar ao solo depois de ter ido a quase 15 metros de altura. 25 metros, segundo as informações aqui. Gostei. E a sensação de medo, passou? Passou. Não ficou tremendo lá em cima? Não. É? É a alta, né? Deu para ver a cidade inteira lá de cima? Deu, tudo. É? Então, esse desafio já está superado, a altura? Tá. Então, já mais um passo para ser bombeiro militar. É. A altura, nem pensar mais, está tranquilo. Tranquilo. Após vencer o maior desafio, o menino, ainda emocionado, ao lado da família, agradeceu a tarde especial. Gostei muito. Eu estou observando que você está um pouco emocionado. Era isso mesmo que você imaginava de ser um bombeiro militar? É. Seu pai me disse que você passa tardes e tardes assistindo vídeos de salvamento dos bombeiros. Vai continuar? Vou. Eu queria que você mandasse um abraço, então, e um agradecimento aos profissionais que te receberam aqui. Muito obrigado, gente. Tá feliz? Uhum. Feliz. Vai continuar na missão de querer ser um bombeiro militar? Vou. Bom, gente, a gente observa que ele está um pouco emocionado. Também não poderia ser diferente, né? Segundo a tia, era o sonho dele de conhecer as estruturas de um batalhão do bombeiro militar. E aqui, o Tenente Campelo, que quem recebeu o Igor aqui, Tenente, eu gostaria que o senhor falasse de como é, para vocês profissionais do dia a dia, proporcionarem a uma pessoa como o Igor, por exemplo, a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês. A gente agradece, a gente viu que ele trouxe a família, né? Então, tanto ele quanto os demais que vieram aqui, as crianças, que sigam aí, olhando sempre o bombeiro, a nossa atividade é salvar vidas. A gente agradece muito pela participação, por você ter se superado aí, subido, né? A gente viu que foi forte, mesmo com medo, mas sabe que... Então, a gente também, o bombeiro também tem medo, mas para salvar a vida a gente se supera. Então, hoje você fez isso. Então, por isso, você é merecedor e sinta-se acolhido. Qualquer dia que você vir aqui, em qualquer unidade do Corpo de Bombeiras, venha e dá aquele abraço na gente. Aí, o abraço do Igor com o profissional bombeiro militar.